Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E não se atrevam a tremer na base Não desperdicem essa oportunidade Porque às vezes O diretor ele fica tão inseguro Quando ele vê que você não deu conta daquilo Que ele prefere botar outra pessoa depois Ele prefere não investir É sério gente, já vi muito isso Agora também já vi muito o diretor Acreditar no dublador Mesmo que ele tenha feito uma merda de trabalho naquele dia E chamar pra fazer da outra vez E dar mais uma chance Mesmo eu que faz isso, cansei de ver o meu jardim fazendo isso Dando chance pro pessoal que tava começando Então é importante É importante a gente não desperdiçar Qualquer oportunidade que venha pra mão da gente Mesmo que seja uma fala Mesmo que seja uma frase, mesmo que seja uma palavra Mesmo que seja um grito Se tiver que gritar, grita Mas grita em sincro Pelo amor de Deus Não é a boca tá aqui E depois vem o grito Grita em sincro Mas grita E não é também você chegar no estúdio e fazer o trabalho Depois fica falando, puta merda O que que eu fiz? Eu devia ter feito assim Eu devia ter feito assim Não, já fez Já fez Para de pensar no que você fez Já fez, tá feito Agora Espera pra ver o próximo que vai vir E o que que você vai fazer melhor Do que você fez naquele outro Não adianta você devia ter feito isso Vai paralisar Vai travar Trava assim Para de pensar Entendeu? Não pensa, esquece Foi uma merda naquele dia? Faz Posso fazer? Foi Posso fazer melhor? Posso Faz melhor no outro dia Dubladores.com E aí